Muito bem, vou chamar então aqui a mediadora, Márcia Vanzin Boabaide, para as palmas da plateia. E essa ilustre escritora aqui presente na nossa Feira do Livro, primeira vez, Vanessa, primeira vez, Frederico Westphalen, Vanessa Silla, para os aplausos de vocês. Olá. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Vanessa Silla. Boa noite. Este momento é de significativa importância, pois pensar acerca da leitura e da escrita, dos processos que circundam esse universo, é sem dúvida humano, necessário e urgente. Vamos conhecer um pouco dessa escritora que veio contribuir com as suas construções, com as suas histórias, conosco na noite de hoje. Então, a Vanessa Silla nasceu em Porto Alegre, é formada em Letras pela PUC, tem mestrado em Escrita Criativa pela PUC, atualmente cursa doutorado em Escrita Criativa também pela PUC, que escreveu oito obras, Tempo Encantado, Nuances, Alguém Morre no Final, Nano Escritos, Cronicando, Presidiária, Nano Tempo, Nano Romance e Conqueções. Conqueções. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho nas contribuições que nós temos da língua, da língua portuguesa em específico, na escrita e como ela contribui nesse nosso universo. Primeiramente, eu gostaria de que a Vanessa nos desse um oi geral e depois a gente pode começar. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, é minha primeira participação, adorei. Estou gostando muito de ver esse público tão animado, as crianças no violão, adorei as canções. E vamos ver se a gente curte um bom bate-papo aqui para contribuir com a Feira do Livro. Bem, para este início de conversa, então, eu escolhi um dos seus poemas para destacar, então, a ferramenta do escritor, a importância desta ferramenta, que é a língua, assim como fazendo uma analogia com o fermento e a farinha para o padeiro. A língua, então, nos oferece as oportunidades, as possibilidades de ressignificar, de dar sentido às coisas, dos sentimentos e à própria existência. Então, eu vou ler, inicialmente, um dos teus textos. O poeta. Veste versos, mastiga verbos, déspios sentidos, design de léxicos, veda a vida com palavras. Sou assim, dicando em quando, junto frases, cuspo ideias, guardo semantíceses, embrulho a vida, escondo a verdade, em muros de celofane. Vanessa, então, como o processo de escrita aconteceu na tua vida? O que significa escrever? O que é escrever? Esse ato de produzir histórias, de encantar as pessoas por meio da palavra? Bom, para mim, escrever é um ato de magia. Os mágicos usam truques, eu gosto de usar as palavras para tudo que eu escrevo. Eu fico destruindo a palavra, inventando palavras, substituindo sentidos do todo tempo que eu consigo. Quando eu era muito pequena, eu cortava umas fotos de revista e colava num livro velho que tinha em casa, ia colando as fotos e escrevia um texto, porque eu achava que a foto sozinha não adiantava nada. Então, eu cortava uma pessoa e botava um texto inteiro sobre ela, um animal, ia criando significados e, de alguma forma, eu continuei fazendo isso. Então, a palavra como ferramenta fundamental, a língua portuguesa é muito rica, ela é muito bonita e ela serve para muita coisa. Então, gostar da língua portuguesa, gostar de ler e gostar de escrever é mágico, é muito bom porque liberta a gente, possibilita a expressão de tanta coisa, de tanto sentimento e, às vezes, a gente, até num debate ou num argumento, não se expressa muito bem e não consegue alcançar o resultado. Enquanto que na escrita eu estou sozinha ali pensando em todo esse sentimento, como é que eu quero atingir isso e a palavra é esse fermento que me faz colocar no papel tudo o que eu estou sentindo. Bom, então, conforme você assinalou, a língua portuguesa é um subsídio indispensável na vida de qualquer arquiteto da palavra. E como essa língua, então, possibilita, auxilia na manutenção da escrita e na abertura desta escrita criativa que você vem desenvolvendo ao longo das suas produções? Então, no meu último livro eu escrevi em espanhol ou em francês e, se der, eu invento outra língua também. Porque é essa arte que eu acho bonita em qualquer língua, poder se expressar, mesmo que a gente invente palavras. Hoje está muito na moda escrever tudo junto, sem ponto, não começar o parágrafo por letra maiúscula, necessariamente, não usar ponto se eu não quiser, mas que tenha um bom sustento da língua portuguesa. Escrever curto ou escrever inventando não é escrever ruim. Isso a gente consegue com maturidade do estudo. Não adianta inventar coisas e não ter uma consistência. Então, ok, inventei escrever sem ponto, mas baseado no quê? Quais foram os teóricos que fizeram isso? Por trás disso tem todo um conhecimento. Eu sou muito a favor de inventar coisas. A gente pode até inventar línguas. Eu posso fazer um poema inteiro inventando uma língua que vocês nem conhecem. Mas se você me perguntar por trás, eu vou saber te explicar por quê. E onde é que se aprende esses porquês na faculdade? Então, começa pelo colégio, uma boa leitura, vira um bom português. Depois, em Porto Alegre tem agora a graduação em escrita criativa, que as pessoas não conhecem, e pensam que escrever é uma coisa... Ah, faculdade de escritor não serve para nada. Engano. Serve para muita coisa, gera muita profissão, inclusive jornalismo, agente literário, o próprio escritor. A própria feira tem muito emprego. É infinito as possibilidades. Depois tem o mestrado em escrita criativa e agora o doutorado. E vêm pessoas da Irlanda, da Espanha, do México, do Chile, lá para Porto Alegre, porque é o único lugar do Brasil que tem esse estudo. Então, lendo tanto e analisando e desconstruindo o texto dos grandes escritores, a gente consegue atingir um nível de linguagem que a gente pode inventar qualquer língua. A Irandê Antunes, uma linguista, ela diz que nós temos muitas habilidades para desenvolver a escrita e a leitura. E no tocante à leitura, ela assinala dessa parceria que tem que ter entre o escritor e o leitor. Ou seja, você tem que se entregar para o texto, para que ele, de fato, passe a fazer sentido na sua vida. E automaticamente tem que ter essa interação de conteúdo, de conhecimento, um exercício para você conseguir compreender o texto. O que você acha disso? Eu concordo contigo e tem várias coisas aí dentro dessa colocação. Primeiro, a gente tem que aprender com os grandes escritores como eles chegaram lá. E isso é maravilhoso, porque a gente começa a entender a magia que eu estava falando antes. A magia é treinada, a magia tem técnica. Então, acho muito importante a gente primeiro aprender a beber da fonte original, da fonte certa, e depois colocar tudo isso no papel. E claro que a gente quer atingir o quê? O leitor, todo o escritor quer ser lido. Desde o best-seller até aquele escritor que não é um best-seller, mas é um grande escritor, e essa é uma grande discussão. Mas o que me interessa, aí com doutorado ou sem doutorado, eu quero ser lida, como qualquer escritor quer. Então, claro que a gente escreve para o leitor, né? E aí, eu acho que entra a alma da gente, junto com a técnica que a gente está aprendendo. Um outro linguista, da qual eu sou filiada, vamos assim dizer, a minha corrente teórica, a Eban Venistiana, ele diz que, bem antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver. Então, pensando nessa troca que nós fizemos, a todo momento em que nos deparamos com um livro, em que temos que construir e ressignificar a história, que precisamos desse contato direto com o texto, eu gostaria, assim, que você fizesse uma reflexão no seguinte sentido. O que é escrever para você? E a linguagem, nesta perspectiva, ela serve para viver? Como uma linguagem pode servir para viver? Fazendo o gancho da tua colocação, então, escrever é viver. Vamos parar para pensar o que é escrever é viver. Claro que escrever é viver. Primeiro, ler é viver, né? Porque a gente lendo, a gente está na fantasia. Uma coisa que eu posso fazer sozinha, ou ler alto para minha filha, mas eu posso ler sozinha e me transportar para um local fictício ou não. E, sobretudo, qual é a maior importância da literatura que eu vejo? É desenvolver a empatia. O que é desenvolver a empatia? Seja num Harry Potter, seja num Balzac, qualquer coisa que eu me coloco no lugar do outro, eu estou desenvolvendo uma empatia. Então, se a personagem é má, eu não sou uma pessoa má, mas, enquanto eu estiver lendo ela, eu estou vivendo essa maldade dela. E eu aprendo que isso é bom ou ruim, de acordo com o meu senso de educação, o meu livre-arbítrio. E essa é uma empatia. Por outro lado, ela é uma heroína, a personagem. E, se eu estiver lendo uma heroína, eu me coloco no lugar dela, sem precisar ser essa pessoa. Olha que maravilha! A gente não precisa ser ruim, a gente não precisa ser tudo aquilo que a ficção faz, todas as verdades que a ficção, só a ficção pode nos dar. A gente pode ser. Então, isso é uma vivência que eu pego emprestada em páginas, nas palavras. E é uma companhia maravilhosa. Hoje em dia, a gente está tão atributado com tanta coisa que ler ficou tão complicado parar para ler. Antigamente, os romances eram desse tamanho. Se cruzava um trem, 12 horas lendo um romance. E era muito importante. Hoje a gente não tem tempo nem de abrir o jornal para ler. E aí entra toda também uma literatura digital que vem fazer um paralelo com a literatura do livro, da escrita. Mas, de qualquer forma, para mim, é uma forma maravilhosa de viver, que é segura e que é muito importante para a gente alcançar algumas coisas na vida. Bem, neste aspecto, eu colhi uma das definições da Vanessa Silla feita por Amilcar Betega. E aí, ela nos diz assim, A poesia de Vanessa Silla tem um quê de urgência, de brevidade, não exatamente calculada. Reflete sobre a nossa contemporaneidade, mas sem intenção, apenas porque a reflete, através do único instrumento do qual dispõe o poeta, a linguagem. Uma linguagem que acaba contaminada com as coisas do mundo cotidiano, com nossos vícios urbanos, linguagem elétrica, urgente. É uma poesia que precisa dizer e que diz brevemente. Mas ser breve não é apenas ser curto, embora as duas coisas se confundam. O texto de Vanessa, às vezes, é curto, mas sempre conciso. E a concisão está sempre grávida. Promete o mundo dentro de escassas linhas e cumpre. Frase bomba, verso breve, palavra do agora. Então, com certeza, a língua, nessa dissolução toda, ela serve para viver. Porque a linguagem é o que mantém a sociedade, a linguagem é o que nos faz humanos, a linguagem é o que nos torna comunicadores, é o que faz essa relação entre as pessoas. E aí, eu volto para um texto teu, que fala da questão do tempo, que justamente aqui ele fala da urgência, da brevidade, e aí eu fui lá buscar alguma coisa. Aí o texto diz assim, O tempo se mete a resolver as coisas no gueto de cada um, mas eu tapo a boca do relógio. Toda poesia é devoradora de silêncios, coisas que os ponteiros não entendem. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como escrever é uma forma, ele dá forma aos nossos silêncios. De que forma a leitura possibilita isso, a escrita possibilita isso? De que forma a escrita dá voz aos nossos silêncios? Dá voz aos nossos silêncios. Antes de te responder, eu vou te contar uma coisa. Nessa última sessão de autógrafos, eu estava lá autografando um monte de gente em Porto Alegre, cheio, 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 e a coisa que eu mais escutava era, só uma coisa assim, quando é que tu escreve? E eu, ah, de noite. Mas foi assim, recorrente. Várias pessoas que me conhecem, eu trabalho, dou aula de inglês o dia inteiro, tenho filho, cachorro, papagaio, como todo mundo. E eu não abandonei a literatura. E eu ainda faço um doutorado, e ainda escrevo livro, as pessoas, como assim tu escreveu quando? Eu mesma não tinha pensado nisso. Então, sim, o tempo está sempre correndo atrás de mim. E eu pendurada nos ponteiros, pelo amor de Deus, tenho que dar tempo para alguma coisa. Então, quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente acaba fazendo. Todo mundo sabe disso. O médico passa a vir à noite e cura. Hoje é o dia do médico, né? Então, a gente também, a gente está sempre, eu estou sempre lendo, eu estou sempre com uma canetinha, estou sempre com um guardanapo. A ideia aparece, eu anoto na mão, aonde eu estiver. Eu tenho zilhões de cadernetinhas, e a linguagem vai me invadindo. E vai me invadindo, e vai me invadindo, e o tempo vai me cobrando rápido, rápido, rápido. E eu pensei, bom, se eu fizer uma poesia muito complexa, muito longa, claro que vão ter leitores, mas eu falei, não, eu quero experimentar uma poesia mais curta, mais afiada, e que responda a algumas questões do meu silêncio. Então, esse meu silêncio transborda, transborda, porque eu não consigo ficar quieta com isso. Por outro lado, eu sou uma pessoa bem quieta, eu não sou daquelas que já chego falando, fico na minha, mas, em compensação, eu transbordo de tanto escrever. Então, a palavra me representa, ela preenche o meu silêncio, e ela preenche a minha vida, na medida de que ela é uma ponte daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, eu coloco no papel, e posso passar para outras pessoas. Eu divido isso com muita gente, que às vezes se identifica, e às vezes diz assim, vai, eu queria ter escrito isso. Mas eu também já olhei para tantos escritores, e eu disse, eu queria ter escrito isso. É assim que funciona. E eu acho que esse contágio, quando uma pessoa, uma criança, um adolescente, um adulto lê, eu adorei isso aqui, valeu toda a minha vida já, é uma estrela que está brilhando, porque esse silêncio, que eu teria guardado para mim, ah, eu não vou escrever, estou com preguiça, estou cansada, não dá tempo, já brilhou, já valeu, então, sim, o tempo está sempre aprestando a gente, mas o amor pela literatura, grita mais alto, e aí, acabou o silêncio. Em outro trecho do teu texto, você fala também, dessa questão do tempo, e diz, bússola, relógio, ampulheta, o que quer que marque a vida, voto não. E aí, eu te pergunto, essa urgência do tempo, você tem essa urgência de escrita? Eu tenho urgência de tudo, urgência da escrita, urgência do tempo, porque eu adoro viver, então, eu não gosto de minutos desperdiçados, então, não neuroticamente, mas, ai, pessoas que nos fazem mal, e que a gente já viu que aquilo não funciona, não gastam esse tempo, vai ler um bom livro, vai dar uma volta, sabe, vai ouvir uma música boa, troca o estado de espírito, faz mentalização, qualquer coisa que preencha o intelecto, que não seja uma coisa ruim, então, essa é um pouco a minha lição de vida, que eu aplico, eu não falo para minha filha, faça isso, faça aquilo, mas eu mostro isso, e a escrita também me ajuda, me ajuda a driblar o tempo, e não desperdiçar o tempo, porque aqui é tão rápido, e tão temporário, e a leitura é uma coisa que nos deixa tão bem, é tão transformadora, é um poder tão forte, ler um livro é uma coisa que muda teu estado de espírito, é uma coisa tão valiosa, e eu acho que as pessoas não podem perder isso, e agora, com essa gurizada nova, vindo através da internet, sempre aquele questionamento de, eles não leem, será que eles não leem? A gente pode resolver isso mais tarde, talvez aqui, eu e a Márcia. Parece que a gente está numa sintonia, a sequência justamente dessas questões que você coloca, que me levou, eu fui fazendo um caminho assim, dentro dos teus textos, e fui pensando, como eu posso tentar localizar algumas informações, algumas ideias, que possam ser um subsídio, para a gente poder conversar sobre, e aí eu me deparei, nesse teu último livro, que é possível perceber que você faz a atualização de vários assuntos, e você nos convida, eu convido o leitor, então, a interagir com diferentes universos, dentre eles, nós temos o social, o cultural, e principalmente o universo interior, que no meu ponto de vista, é o mais delicado, e você tem um texto que eu trago, para a gente conversar justamente sobre essa questão da escrita, nas redes sociais, e aí você diz assim, somos mais de um bilhão de Facebook, você versão online, eu só não entro e saio, descubro Twitter e fujo em 140, aposto no Insta, fichas altas, egos ralos, você me segue, eu me atrapalho, what's, what's, nos comunicamos em filigranas, me avanço na vacuidade social, roubo palavras inteiras, sintomas gris, guardei meus restos, num arquivo que perdi, e aí então eu venho, as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram, enfim, what's, esse universo plural de reflexão, leitura e escrita, e aqui eu faço ela como um substantivo composto, leitura e escrita, quais as tuas impressões, acerca dessa urgência de comunicação, da simultaneidade nessas redes sociais, que por vezes, parecem vazias de sentido, qual é a tua impressão, sobre essa urgência de escrita, na rede social, por exemplo? tem um professor meu, que ensinou uma vez, uma questão pessoal, não uma questão de sala de aula, embora estivéssemos na sala de aula, ele disse assim, o dia, quando eu recebo um e-mail, e o e-mail é meio assim, não me caiu muito bem, eu não respondo de bate-prontismo, eu não respondo imediatamente, eu deixo ali o e-mail um dia, dois, depois eu vou responder esse e-mail, façam isso, não respondam aquele e-mail imediatamente, no caso do e-mail, isso é uma coisa um pouco, né, que te perturbe, e aí eu acho que isso serve para essa resposta também, eu adoro as redes sociais, eu adoro essa vida da web life, digital, mas, sim, tem muita gente escrevendo muita bobagem, tem muita gente de bate-prontismo, bota qualquer coisa, de qualquer jeito, e como eu falei bem no início, a palavra é um poder de magia, ela atinge pessoas, ela atinge você, então não dá para sair botando qualquer palavra, de qualquer modo, a gente está num momento que a gente não verticaliza mais tanto, o pensamento, para poder responder logo, então, às vezes fica meio perigoso, então, às vezes vale a pena, assim, reformular um pouco mais aquilo que você vai postar, porque o que tu postar aqui, a China inteira vai, vai ler, não tem mais essa de, o que eu colocar, vai aparecer em tudo quanto é lugar, sem falar que ninguém nunca leu, o manual do Google, as pessoas não leem nada, ali tem coisas que dizem que rastreiam você todo o tempo, então, é um perigo, todas as palavras que você colocar nas redes sociais, elas vão reverberar, então, hoje em dia, eu acho que a gente está com uma grande ferramenta, que é a internet, eu gosto muito, o meu trabalho de doutorado, vai ser em cima da literatura digital, eu acho bem importante, mas, também, tem que pensar, que responder muito rápido, às vezes pode ser um pouco perigoso, e isso não é só na rede social. Pensando nesse, nesse viés que você traz, eu também vejo, e há um consenso entre muitos teóricos, de que nunca se escreveu tanto, de que nunca se leu tanto, que também isso é oportunizado pelo acesso às mídias digitais, então, como essas mídias, esse universo digital, contribui na formação de leitores e de escritores, também, porque ela não é uma via de uma única, não é? Não, essa é a parte boa, contribui, contribui muito, como eu falei para vocês, eu dou aula de inglês, então, as mães, quando eu tenho crianças pequenas, videogame, porque não saem da internet, porque eles não aprendem inglês, porque não sei o que, eu falei, ao contrário, eles aprendem muito inglês, por exemplo, porque eles estão vendo os joguinhos, eles sabem muitos comandos, isso é só um exemplo, eu acho que se lê muito mais, hoje, o jovem lê mais, 14% a mais, do que se lia antes, agora é pulverizado, e o que se lê? Se lê de tudo, se lê porcaria, se lê coisa boa, mas entre não ler nada, é um começo, agora eles leem em plataformas diferentes, a gente só lia no papel, e no jornal, no livro, eles leem nas telas, no celular, vocês não fazem ideia, o que eles leem no celular, muita coisa, existem plataformas digitais, por exemplo, o Wattpad, que tu pode escrever um livro, não preciso publicar mais, antigamente o escritor precisava, escrever a mão, depois digitar, passa para o editor, correção ortográfica, vai para uma editora, vai para a gráfica, e uma série de, de sucessões, de etapas, hoje eu posso abrir o computador agora, e começar a escrever nessa plataforma, o Wattpad, por exemplo, que é interativa, e o mundo inteiro vai me seguindo, e algumas pessoas podem dar sugestões, e dali estão saindo muitos bestsellers, muitos, tem a fanfic também, que são os fãs das ficções, que são milhares de fãs, são bilhões de fãs, que, por exemplo, pegam o Harry Potter, e reescrevem, fazem um remix, e tornam filmes, e tornam-se milionários, em cima de uma história já inventada, porque isso é possível só, na parte do digital, então tem muita coisa acontecendo, que as pessoas não conhecem ainda, e que estão ficando, gerando muito emprego, tem uma, tem um lugar que se chama Fontaineble, na França, que é um lugar, é um gigante, que estuda quais são as tendências mundiais, de economia, o que vai dar dinheiro, o que que, bom, continuamos, o médico vai ter dinheiro sempre, se trabalhar, ou engenheiro, enfim, mas, há cinco anos atrás, eles pesquisaram, e veio a economia criativa, o que que é a economia criativa, é isso que a gente está vivenciando agora, as pessoas que pensam, que criam, que estão fazendo cinema, através do digital, todo tipo de escrita digital, é economia criativa, então, tem muita coisa boa vindo por aí, a gente tem que saber aproveitar, isso na faculdade também, é bastante trabalhado, a gente aprende a fazer videogame, a gente faz vision novels, que são, é muita coisa nova, e a escrita está muito a favor disso, então, mais uma vez, a importância de ler, para escrever bem, porque não é, tomando recado para a vizinha, tudo errado, não fica bom, né? Agora, fazendo um parêntese, como professora de língua portuguesa, você escreve à mão, como é essa função de escrita, você e o papel, é mais no computador, ou você faz o rascunho, para depois construir a base final do teu texto, qual é essa sua relação com o papel também? Eu ainda adoro o papel, escrevo um pouco o papel, eu escrevo um pouco em tudo, o romance novo que eu estou fazendo, não tenho tempo de escrever, não vou ter tempo de escrever e passar limpo, e passar limpo é uma ótima coisa, porque a gente arruma, arruma e refaz, então, estou fazendo direto no Word, mas, esse, por exemplo, algumas coisas foram no papel, e alguns diretos também, mas, eu acho que o papel, ele é importante, porque ele nos dá o tato, e o tempo de pensamento importante, que, novamente, o tempo urgente, nos roubou um pouco, não é? É, eu acredito também, que esse contato, entre a linguagem, essas concepções que você tem, a escolha da palavra, ela é muito mais, me parece, próxima, do papel, na minha visão, que ela te dá um controle maior da escrita. É, com certeza, o papel nos dá um time, que o digital, pode nos dar também, ok, mas, ele, ele nos interfere o digital, eu acho que o digital, é, ele é um grande estimulador, dos estímulos, porque daqui a pouco, entra um ato da amiga, daqui a pouco, eu estou escrevendo, lim, entra, não sei o que, ele me distrai mais, então, o papel é uma coisa mais, limpa, no sentido de, foco, e, eu acho que, enquanto eu estou fazendo a minha letrinha, escrevendo, ainda vem vindo, o processo de, de pensamento. Pensando ainda no texto escrito, nós temos os recursos, de escrita, um deles é, os sinais de pontuação, e aí, lá no teu livro, novamente, eu volto, aos teus escritos, e você diz assim, você faz uma analogia, entre, alguns sinais, né, de pontuação, alguns pontos, então, e, e a nossa vida, e aí você diz assim, dá-me um ponto de interrogação, que te darei reticências, viver, é muito, três pontinhos, e aí, eu te pergunto, sei lá, você tem como, comentar, para a gente, um pouquinho, qual é essa simbologia, da reticência, na nossa vida, nota que a gente vem vindo, linguagem, tempo, construção, reticência, e etc. Eu acho que a questão da possibilidade, da gente poder ser várias coisas, e de não se cobrar só uma coisa, em tudo na vida, né, ah, olha, não fui bem nisso, ou não foi bem, fez o que tu pôde, fez o melhor, não, não fiz, então vai lá e faz de novo, aí eu ponho o ponto final e faz, ou, por exemplo, não, não fiz bem, mas eu não quero mais, então põe o ponto final, ou então, te inventa de novo, busca outro sol, busca outra estrela, busca outro lugar, busca outra coisa, essas são as reticências, que a gente tem que buscar, porque eu acho tão precioso, a gente está aqui, está sentado, está com saúde, eu penso sempre, todos os dias nisso, que coisa boa, que eu estou aqui, com vocês, agora, conhecendo, muito de longe, todo mundo, todo mundo, mas, podendo passar um pouquinho, dessa minha vida em papel, em letras, em palavras, e viver é muito, três pontinhos mesmo, porque infinitas possibilidades, e outra vez, eu volto a dizer, que a leitura, é uma, muito, três pontinhos, porque a gente vive muita coisa, através da leitura, né, quem não puder ir para o Japão, eu talvez não vá para a China, mas eu posso conhecer a China, através da leitura, e eu não estou dizendo, nenhuma novidade aqui, né, vocês já sabem disso. Uma questão que eu fiquei muito curiosa, quando fui fazer algumas leituras, e buscar os caminhos para a gente conversar um pouco, que é essa a tua construção do nano, né, o nano escrita, o nano romance, o nano tempo, como surgiu isso, que ideia foi essa, como isso, como foi esse processo de construir, esse tipo de escrita? Nem te conto. O nano veio assim, eu, meus textos não cresciam muito, sempre meio curtinhos assim, mas eu já tinha dito tudo, e aí minhas colegas, às vezes, uns textos super complexos, aí o professor mandava fazer, o Assis Brasil, por exemplo, vão para o seu computador agora, e escrevam, cada um tinha um computador, na sala de aula, ele dava assim, o cachorro pulou a janela, podem ir para os seus computadores e escrever, a continuação do texto, eu ia, aí eu comecei, o cachorro pulou a janela, porque viu o vizinho, quando eu vi, acabou o meu texto, e os meus colegas, tudo escrevendo, aí eu comecei a me dar conta, que o meu texto não crescia muito, e aí, bom, foram anos assim, até conversa com outros professores, e tal, eles não tem problema nenhum, a concisão, às vezes, é uma coisa muito boa, né, e aí, o primeiro livro, esse que eu fiz, o nano escrito, eu acho que é o que tem o, eu botei o, o cabo de USB, essa foi a ideia que eu tive, então, eu digo, bom, já que meus inscritos, aí eu conectei com a, com o digital, eu conectei com a web live, eu falei, gente, é isso, meu texto se presta mais para isso, vou chamar de nano escrito, que são mais curtos, e aí, a coisa que vem acontecendo, mas não terminou aí, nesse primeiro nano escrito, não tinha personagem, não tinha nada, eram só escritos, casualmente, se é que existe, casualidade, eu inventei no primeiro, no primeiro texto, a personagem entra numa oficina de escrita, sem saber, por engano, e no último, ela acaba inventando para, para os editores lá, querido editor, você vai me achar tão bonitinho, você podia me editar, algo assim ou outra, a astróloga viu que, então, ela vai fazendo cartas para o editor, até que um jornalista chegou e disse assim, isso foi intencional? Eu, não, não foi intencional, depois disso, me deu aquele estalo, eu falei, então, o próximo, o que eu vou fazer? Foi o que eu fiz no nano tempo, porque eu estou sempre, com essa questão do tempo, correndo, aí, eu inventei uma personagem, que pega um avião, de Porto Alegre à Bahia, que é um voo rápido, e ela, e é um livro que pode ser lido por dois VEs, só os textos para o adulto ler, ou os adolescentes lerem, ou o contínuo, porque ela é uma menina, que na verdade não sou eu, que não tem nome, não é uma personagem ainda com rosto, e ela vai escrevendo textos, e pega o voo, ela deixa cair, não é tão banal assim, mas ela deixa cair o livro no chão, e ela senta do lado de um editor top, top do Brasil, e ela faz ele ficar com o livro, para ser editada, e ela começou a crescer a personagem, e aí no Nano Romance, que aí eu fui usando o nome, o nome Nano, que eu achei bem atual e tal, no Nano Romance, ela cria um rosto, aí sim a personagem, então nasceu lá atrás, sem eu saber, aí ela ganha um nome, ganha um jeito, e ela faz uma oficina literária, só que ela é muito atrapalhada, claro, vai perguntar, é autobiografia? Não, não é, porque eu não sou tão atrapalhada assim, eu sou bem organizada, mas eu me baseei muito nisso, então o Nano Romance, por quê? Porque ela é uma aluna, isso se chama meta literatura, eu escrevi sobre literatura, onde eu conto o percurso dessa menina, até ela passar numa proficiência, e aí foi aí que evoluiu a história do Nano. Será que nós vamos ter outro Nano por aí? Não sei. Ainda tem processo, ainda é processo. Bom, eu fiquei bastante curiosa, porque eu fiquei pensando, poxa, ele é um livro para ser lido, de 7 a 70, e é mais de idade, então ele é um livro que não tem um público definido. É, na verdade, eu gostava de falar que o Nano Tempo era para jovem e adulto, até que o professor também falou, não, mas eu não vejo isso aqui só para jovem, e aí alguns adultos que leram, e o mais incrível, os homens, eu falei, gente, esses homens não vão ler nunca meu livro, amaram. Então foi assim, um público adulto masculino, que eu achei que não tinha muita identidade com a personagem, por ser feminina, superentendeu o livro. Então, ali no Nano, esse aqui, eu já procurei usar a linguagem de hashtag, do WhatsApp, eu fiz propositalmente ela falando com a amiga, claro que naquela época, ali eu não sabia a linguagem, daí eu e a minha filha menor, eu falei, como é que escreve, sei lá, porque ela me mandava às vezes, levou, eu perguntava para ela, levou o cachorro, eu direitinho, você levou o cachorro para passear, a empregada veio, e ela me respondia, S-L-A, eu, o que que é S-L-A? Até o, ah, tá, S-L-A, sei lá. E aí outro dia, eu estava dando aula, claro, eu fui olhar o celular, porque é de casa, urgente, falei, gente, o que que essa menina está me chamando? Eu entendi que a GNT veio, o GNT veio, eu falei, a GNT que veio lá em casa, a NET, comecei a viajar, era gente, aí eu falei, aí tem um espaço, aí tem um espaço, dessa meninada jovem, que está vindo, que fala essa linguagem, que é maravilhosa, e eu te digo, que é um outro tipo de linguagem, que a gente não conhece, aí eu aproveitei, e fiz a personagem, falando com a amiga, para mostrar que também é literatura, né, a literatura não é só aquelas palavras, super elegantes, e subjetivas, que a gente não sabe, aquela coisa tão formal, e que a gente não tem nem vontade de ler, porque não entende o que está lendo, então, eu acho que a gente tem, hoje, uma era, uma época, tão boa, de poder ler, em qualquer plataforma, de poder ler o antigo, de poder ler o moderno, tudo junto, e eu não acho, por exemplo, que o livro de papel vai desaparecer, e dar lugar ao digital, eu acho que vai ter espaço para tudo, isso é uma coisa maravilhosa, que a gente está vivendo, então, não tem desculpa de não ler, né? É, esse atravessamento de linguagem, eu acho bastante interessante, você escreve, só que não, hashtag, só que não, várias vezes, então, é interessante, para que a gente vá se acostumando, também, com esse tipo de linguagem, porque também, é um exercício nosso, de aprender isso, né, porque não é só o jovem, que tem que aprender alguma coisa, de uma linguagem mais erudita, por exemplo, mas nós precisamos nos adaptar a uma linguagem mais informal, que é a comunicação de jovem, é, mais informal e mais econômica, com certeza, então, de novo, o tempo está no meio, né, o tempo está no meio, mas nada é motivo para não ser literatura, isso é que é legal, tudo pode ser literatura, essas novelas, visual novel, que eles estão falando agora, tu constrói histórias em quadrinhos maravilhosas, tudo que é visual pode ser literatura, tem muita coisa legal para a gente ler. Bom, então, pelo que a gente pode perceber aqui, você acredita nessa urgência da, da comunicação, da informação, em blocos pequenos, que é o nano, né, que eu acho que isso é uma questão bem, significativa na tua obra, bem importante, é um traço, é uma novidade, até então eu não conhecia, eu imaginava crônica, haikai, eu imaginava mil coisas, mas não conhecia esse tipo de construção. É, nem eu, acho que eu fui, eu fui meio que criando isso, e foi dando certo, mas eu acho que, às vezes uma frase diz tanta coisa, né, e às vezes um livro inteiro, tu não, não carrega o personagem, ele não fica no teu, emocional, então, não sei, tudo depende do jeito, que tu diz a coisa, e de quem lê, né, a identidade, daquela pessoa, naquele momento, mas eu acho que às vezes facilitar a leitura, também pode ser um bom caminho de começo, para quem não tem o hábito de ler, né, porque, às vezes uma pessoa começa lendo um hashtag, alguma coisa bem curtinha, às vezes começa lendo uma Adélia Prado, que estão, agora a Clarice Lispector, está todo mundo no Facebook, nunca ela foi tão lida, mas através dela, pode ler um livro dela, quem sabe, gostou, ah, eu quero saber quem é ela, aí começa a ler um livro de 20 páginas, daqui a pouco gostou, vai ler um de 30, o que interessa para mim, eu acredito que para todos os escritores, é que comecem a ler, quem não, bom, não consigo ler muitos livros, nem livros muitos largos, eu não tenho saco de ler, se a pessoa fala isso, ok, não tem problema, tem muitas outras oportunidades, hoje, a gente não tem mais desculpa, dá para ler em todas as plataformas. muito bem, onde a gente pode encontrar os seus livros? bom, esse último aqui já acabou, está na segunda edição agora, mas tem no www.bestiário, que é a minha editora, e tem na Amazon também, todos os livros, e alguns que eu trouxe, eu vou deixar aqui para o pessoal, se as pessoas quiserem, eu vou deixar contigo, e a gente passa para eles lá, se não, tem por enquanto, só a Porto Alegre, nas livrarias, ou na Amazon, ou na www.bestiário.com Ok, então, para a gente concluir a nossa conversa, que nós teríamos muito tempo, para ficar conversando, porque aqui eu já abri mais um poema, até o do Só Que Não, eu adorei, o pessoal aqui ia gostar de ouvir, de repente, e qual a mensagem, assim, que você deixa para a gente, o que a gente pode fazer, para atrair esse público leitor, como a gente pode desenvolver, essa nossa escrita criativa, sei lá. Eu acho que, divulgar nas redes sociais, já que a gente falou tanto, sobre ler é bom, ler é bacana, ajuda, essa Feira do Livro, essa repercussão aqui, de três dias, é uma iniciativa muito legal de vocês, isso é muita coisa, ah, mas é lá longe de Porto Alegre, não é longe, mas, gente, não é tão longe, hoje em dia, nada é longe, então, essas bancas vendendo, os livros, todas essas fanfics que tem, por exemplo, eu acho que foi o One Direction, aquela banda de adolescentes, que virou o After, que tem hoje vendendo bilhões de pessoas, agora tem as Booktubers, em vez de Youtubers, tem Booktubers, nossa, são maravilhosos, o que são as Booktubers? Só botar no Google lá, são meninas que são Youtubers, que vendem livros e falam sobre livros, é tudo isso, todo esse tipo de iniciativa, quem escreve livro, quem entrevista, quem produz, quem faz a feira, quem está na internet, é contribuição válida, e a gente tem que fazer uso de tudo isso para continuar botando esse país para frente, com boa argumentação, com otimismo e com leitura. Então, nós agradecemos bastante a presença da Vanessa, dizer que agora que eu a conheço, como escritora também, Pute percebeu algumas coisas no teu livro que eu não conhecia, a gente vai ter tempo para conversar, e a gente agradece, então, a tua presença na nossa, para ablientar a feira do livro, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, na internet tem os livros dela, enfim. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, adorei conhecer a cidade, que eu nunca tinha vindo, espero vir outras vezes, e que corra tudo bem para vocês na feira, que está sendo muito legal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.